O dedo partiu. 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 Porque aquela cena tem ali uma cena em baixo. Beleza. Tem ali uma cena em baixo. Tu não tens dois dedos para trás? O dedo fica... O dedo ficou preso. O dedo ficou preso e partiu. Partiu. O dedo partiu. O dedo partiu. O dedo partiu. O dedo partiu. Bora, Ricardo. O dedo partiu. Ganhou. Ganhou. Perdeu. Dá-lhe. Vou me dar a dar-lhe. O dedo partiu. É, o dedo partiu. O dedo partiu. Tem ali uma cena em baixo. É bem, mas fica ficar a contrária em baixo. É bem. O dedo partiu. Complicado. Bora! Vai, Ricardo! Vai, caralho! Ai, Kiki! Ai, Kiki! Vai, Kiki! Isso! Já no sapatá minuto, Danilo Barata, do GP229 e Jani Freire, quarta dimensão.